salve rapaziada tudo beleza loja ntj aqui tropinha olha só que chegou o pai só para quem ficou sabendo aí um tempo atrás aí né minha placa mãe do meu pc fechou curto queimou estragou foi uma placa mãe nova uma 1155 que a membro do do só caso no processador e vou tá abrindo aqui com vocês beleza então vamos lá sem muitos delongas não fala nem falar muito aqui se adaptar com mano eu quero deixar aquele agradecimento brabo por gente irmão muito obrigado mano muito obrigado mesmo Deus abençoe demais a conta sempre 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 beleza olha olha só chama fio eita e aí tropinha placa mãe LGA 1155 H61 DDR3 Intel Core tropa vamos ver aqui como é que é como é que é isso aqui tropinha vou tá deixando o o print do perfil do canal dele aparecendo no começo e no fim do vídeo beleza fechou aqui é pesado bem ela vem com o cabo sata sai um cabo sata esse aqui é o espelho da placa mãe é minha million e a gloriosa aqui ó olha só chama a filha d'água foi tirando foto ah ó a chama se você estiver vendo esse vídeo mano muito obrigado mesmo mano de coração mano de coração mesmo duas entradas HDMI, uma VGA, um, quatro, cinco, seis, seis portas USB, troca, eu não sei se elas são um 3.0, mas é isso aí, tropinha, não vou estar tirando o plástico, por conta da eletricidade estática da minha mão, e aqui nela que vem o famoso CD de drives, né, drive da placa mãe, brabo demais, manual, que é uma coisa que a gente só usa em uma emergência muito grande, mas a maioria das vezes a gente só faz, é, lê um, como é que fala, doutorial, manualzinho bem, não, é, vamos dizer, completo, né, Olha, Dizinho, muito obrigado mesmo, de coração, que Deus te abençoe muito, e o que você precisar, mano, só dá um toque no WhatsApp, que nós, que nós está pronto aqui, mano, para te ajudar sempre, mano, tropinha, vou estar voltando para a caixa, vou tomar um banho, acabei de chegar de serviço, vou tomar um banho, já vou começar a montar o PC, depois eu mostro como é que ele ficou, fechou? Então, tamo junto, fiquem bem, fiquem com Deus, e ó, até segunda parte.